Tô? Sim. Olá. Olá, estou a falar com a Inês? Sim. Olá, daqui fala Jéssica Atalaia. Estou-te a ligar porque a gente está aqui com uma coisa pendente. É que eu estou farta de ligar para a Ana. Qual Ana? Para a Ana Silva. Sim. Ela contratou o nosso serviço para fazer uma surpresa na festa. Eu não sei se quer entender se era a tua festa ou não, ou se era da vossa amiga, mas ela falou de ti e deu o teu nome. Sim. Pronto, então acontece que, imagina, eu tenho uma empresa, está a começar agora, na altura até falei com a Ana, e entretanto eu estive lá, ninguém me abriu a porta. Eu não sei se tu sabes, a minha empresa é a Hot Glitter. Não. Estive lá imenso tempo com as meninas a tocar à porta, os rapazes foram dar a volta, ouviram pessoas na piscina e tudo. Pois olha, eu não sei mesmo nada. Mas a festa não era tua? Não sei, ninguém me disse nada, portanto... Não, mas fizeste anos. Fiz anos, sim. Ah, que jatice, é que eu agora preciso mesmo de fechar isto. Pois, não consigo ajudar. Consegues? Estou? Estou. Ana? Sim. Olá. Olá. Então, a Inês... Sim. Ligou-te? Ligou. Viu que tu fingeste avisar alguma coisa ou não? Não, disse que não sabia de nada. Não sei se queres fazer isto ou não, que era ligares-lhe e estamos as três aí em conversa. Pode ser. Percebes? E o dizer assim é, olha lá, estás a ver, eu vou armar barraco. Estou. Olha, desculpa, a parte de ligar era a minha mãe, mas sim, continua lá, então. Ligaram-te? Amiga, é só isso, uma cena de vez estranha, uma conversa... Eu estou aqui, eu estou a vos ouvir. É que vocês estão a fugir àquilo que vocês estão a dever, não é? Olha, vou ser sincero, eu contratei uma empresa, tipo, estes anos, para fazer uma grande surpresa. Pois. Mas, tipo, a questão é que não apareceu e agora esquece, eu não vou pagar nada. Não, a gente apareceu, a gente, há uma, a gente, há uma da manhã, estava lá. Pois, mas há uma, já não fazia sentido nenhum, não é? Eu fui convocada para estar presente naquele evento com as minhas meninas e estive lá. Como é que é? Agora tenho uma dívida aqui de 600 euros, quem é que vai pagar? Olha, eu também não sou de certeza. É assim, não, vocês vão reunir em dinheiro e vão pagar. Exato. Ah, vocês estão a gozar com a minha cara? Ah pá, mas é assim, olha, tudo bem pá, aqui está uma empresa nova, mas eu tenho advogados. Pronto, eu acho que lá está, eu acho que o melhor seria, olha, não sei, vai para ti a conta e depois dividimos por todos. Ah, porque é assim, vocês devem ser umas pitas que se metem nestas coisas, estás a perceber, e agora estão aqui a gozar com a cara de quem trabalha. Pronto, o amor também era ter a partir um bocadinho mais cedo. É pá, não, então vais fazer um strip à manhã, com a maior, vai fazer um strip a quê? Às 10? Portanto, é assim, eu vou mandar a fatura, estás a perceber? Se não é de mundo, vai aí. Porque eu sei muito bem, Santarém, Rio Maior, como é que é? Tem razão, mas nós vamos tentar fazer com que as coisas, com que o pagamento chegue até vós, a aniversariante vai receber a conta e depois vamos tentar. Mas foi divertido, juro que eu me dei. Olha agora, não, olha o Edmundo, olha lá, chama lá aí o Carlos, por favor. Não está cá? Foi o quê? Foi o quê? Faca? Ah, espera lá, espera lá, uma catana? Olha lá, está bem, olha lá, então vá, vocês aí, estão aí a falar também para essas umas galinhas, como é que é? Sai de onde é que vocês estão? Estão na Mega Eats. Estás a perceber? Meu nome é Joana Sequeira, a Ana tentou fazer uma festa maravilhástica e a Inês não aproveitou dessa festa, percebes? Pois não. Portanto, nunca mais vais contar com a Hot Glitter para mais festinhas, percebes?